Estou com a agência, bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. São poucas as vezes que a gente fala sobre os furúnculos e muita gente sofre com os furúnculos frequentemente. O próprio Tutu diz que na infância teve várias vezes furúnculo. O que é o furúnculo, doutor Claudio? É verdade. É muito prevalente e a gente encontra no dia a dia no consultório bastante. O furúnculo basicamente é uma infecção bacteriana de pele. Mas é uma infecção que ela é muito característica. Característica, tanto o paciente como o médico, nós reconhecemos muito fácil. Porque é uma bola dura, vermelha, dolorida e que depois de alguns dias ela tende a furar e drenar. Sai uma secreção, veja só. Mas o furúnculo pode ser tanto menorzinho como já maior ou não? Ele tem diferentes tamanhos e depende muito da localização, depende da pessoa, depende do sistema imunológico e da forma como a gente interage com essa bactéria, que é uma bactéria que está aí no meio ambiente. Quer dizer, está no ar. A gente tem na nossa pele, ela está em contato no dia a dia, a gente encosta nessa bactéria. E muitas pessoas têm na superfície e faz parte do bioma. A gente chama de microbioma da pele. Então, está na pele, mas baixou a imunidade, você tem um machucadinho, essa bactéria entra e se transforma num furúnculo, é isso? A gente não sabe muito bem exatamente como acontece. Ela tem alguns lugares de predileção. Então, o furúnculo gosta de aparecer na axila, na virilha, na nuca e muitas vezes está relacionado com o pelo encravado. Então, começa com o pelo encravado, ele vai evoluindo, vai crescendo de uma forma muito rápido e aí, na hora que você percebe, deixou de ser uma pequena e superficial infecção de pele, vai ser um nódulo grande, dolorido, que ao longo dos dias vai incomodando e às vezes muito. Incomoda demais, né? É muito dolorido. A característica do furúnculo é que ele vai doer muito. Todo mundo chega e fala, estou com uma bola aqui, doutor, que eu não aguento de dor. Então, a gente já sabe, antes de mostrar, que geralmente é no bumbum, virilha, axila, a gente já imagina que é um furúnculo. Agora, olhando aqui, logo a gente imagina, ah, vamos apertar e tentar tirar, pode ser a picada de um inseto, alguma coisa. Esse apertar pode contaminar ainda mais essa região? De uma maneira geral, as nossas mãos não estão muito limpas. A superfície da pele também não está muito limpa. E essa bactéria, ela está muito bem localizada na profundidade. Então, a gente não recomenda que você fure. Mas é natural que o furúnculo, ao longo dos dias, ele vai, da profundidade, ficando mais superficial. Até que aparece a cabecinha branca, que é isso que a gente vê em algumas dessas fotos, e ele tende a drenar. Na maioria das vezes, ele vai drenar pus espontaneamente. Sozinho. Mas quando isso não acontece, está muito dolorido, vale a pena visitar um dermatologista ou um pronto-socorro. A gente precisa furar, lancetar, quando ele está no ponto também, para esperar chegar no ponto, né? Na hora certa. É, senão não sai nada. Vamos ver os nossos mitos e verdades? Vai mandando suas dúvidas, que a doutora Cláudia esclarece para a gente. Primeiro deles, furúnculos são infecções que indicam falhas no organismo. De certa forma, isso é verdade. Ele é mais comum em pessoas que têm uma deficiência imunológica, que são diabéticos, que estão tomando corticoide, têm câncer, ou estão fazendo terapias com imunossupressores. Mas de uma maneira muito comum, as bactérias e os fungos, eles gostam das áreas que são quentes e úmidas. E onde é quente e úmido? Nas dobras. Então, são os lugares onde a gente tem mais. Por isso, axila, virilha, bumbum. Axila, virilha, nuca, são os lugares que a gente mais vê. Bumbum. Então, isso aqui, de certa forma, é verdade, sim. Não é um mito. Vamos ver mais um? Essa infecção não é contagiosa. Isso é mito. O furúnculo, ele passa. E ele realmente é contagioso. Você, para desenvolver furúnculo, tem que ter uma deficiência sua, especial, imunológica, nesse momento, para que ele possa crescer. Então, é igual, por exemplo, a herpes. Você pode entrar em contato com alguém que está com herpes e não desenvolver lesão. Assim como você pode entrar em contato com gente que tem micose nos pés, pisar no mesmo lugar e não desenvolver. O mesmo vale para o furúnculo. Você entra em contato com a bactéria, geralmente é uma bactéria muito comum chamada Staphylococcus, mas você não desenvolve a doença. A não ser que você tenha uma tendência. Mas ele é contagioso, claro. Mas, por exemplo, você tem furúnculo. Aí, tem um furúnculo no seu braço. Eu vou lá e falo, deixa eu apertar para você. Eu estou com o meu sistema imunológico bem naquele momento, eu não pego. Não. Mas eu vou ficar com isso dentro de mim, assim como o herpes, e quando tiver uma baixa de imunidade, ele pode aparecer ou não? 50% se acertou, é verdade. Na hora que você entra em contato, imediatamente essa bactéria sai de você, ela sai de mim e passa para a sua pele, e ela vai se multiplicar, e ela vai colonizar a superfície da sua pele. Mas você não necessariamente vai desenvolver o furúnculo. Mas você pode passar para uma outra pessoa, quando você abraçar, quando você troca a toalha, quando você for dormir, e você pode passar essa bactéria para outras pessoas. Então, eu fui o transporte. Você é o carreador. Eu posso passar para outras pessoas. Muitas doenças de pele, a gente é um carreador, a gente tem o vírus, bactéria ou fungo, a gente não desenvolve a doença, mas a gente acaba passando no contato com outras pessoas e leva adiante. Mas essa bactéria não fica na gente, no momento de uma baixa de imunidade, ela se multiplica? Sabe que a gente tem uma população enorme de bactérias na superfície da pele. São muitas. Isso a gente chama de microbioma. Da mesma forma como a gente tem no intestino. Cheio de bactérias, né? Na superfície da pele. E essas bactérias vivem em harmonia. Então, não é verdade que criança tem um cheirinho diferente, adolescente tem um cheiro diferente, idade adulta, as pessoas têm outro cheiro. E gente de mais idade, você sente que o cheiro é diferente? E por quê? Essa diferença de cheiro está muito relacionada com a parte de hormônios, que são diferentes nos diferentes estágios da nossa vida. Mas esses hormônios influenciam a forma como as bactérias crescem e proliferam e soltam as suas substâncias na nossa superfície. Então, a gente sente cheiros de maneira diferente, dependendo da população de bactérias que a gente tem na pele. Nunca pensei nisso. Exato. E eu gosto de gente com cheiro de madeira. Será que tem um significado? Não tem gente que tem um cheiro amadeirado? Tem cheiro de tudo, hein? Pois é. Eu falo, gente, eu gosto de gente com cheiro de madeira. É engraçado, né? Coisa louca. Vamos ver mais uma. Assim que o furúnculo aparecer, deve ser espremido. A gente quer espremer, que nem espinha, que nem foliculite, que é diferente de foliculite, furúnculo, etc. Mas não é indicado. Há um momento certo. Quando ele estiver dolorido e a cabecinha branca aparecer, você pode ajudar nessa drenagem. Mas aí eu tenho que higienizar muito bem essa região, lavar muito bem as mãos embaixo das unhas e tudo mais, né? Excelente. Passa um álcool na superfície, prepara, vai na farmácia, pede uma agulha daquelas bem grossas, rosa, ou então uma lâmina de bisturi estéreo, e faz um pequeno furo na superfície. E aperta. Se esse pequeno furo drenar bastante conteúdo purulento, jóia. Se não drenar, não continua furando. E não está no ponto. Você se confundiu. O médico sabe reconhecer na hora que ele está maduro para a gente fazer o furinho. Mas o fato é que eu preciso drenar essa coleção de pus. Antigamente a gente fazia isso, né? A cara dele de homem, não sei lá que ela tem. Pega a agulha de costura, vai lá no fogo, queima a ponta, esfria, assopra para esfriar. Vai lá e fura. Isso não pode ser feito, né? Olha, custa 20 centavos na farmácia a agulha. Para de ser pão duro, vai na farmácia, compra uma agulhinha rosa, uma agulha preta, pega uma bem grossa, fura e aperta. Espreme. A agulha de costura, gente, você vai lá e coloca no fogo, depois você assopra. Está contaminando tudo de novo. É verdade, não adianta. Não adianta nada, né? Então aí, ó, vai lá, compra ou então vai no médico, que ele vê certinho se está na hora de espremer ou quanto espremer. Porque não é só espremer, espremer, espremer. Tem um momento certo de espremer e a quantidade, né? De líquido e o que tem que sair dele, não é? É muito dolorido. Então na hora que você vai espremer, você tem dó de você mesmo. A gente não costuma apertar forte. O médico não, ele não está nem aí. Está doendo, a gente aperta mais. É porque sabe que tem que apertar, né? E eu tenho que tirar todo o conteúdo, tem que sair pus. E olha que interessante, a gente tem pus para todos os gostos. Eu tenho pus que às vezes sai branco, às vezes sai amarelo, às vezes sai verde. E quando mistura um pouquinho de sangue, ainda sai marrom. É, então... Então eu preciso drenar. É uma coleção onde a gente não consegue tratar, a não ser que eu retire isso. Em alguns casos é necessário o uso de antibióticos orais também. Agora, o Tutu, dá a volta, pega o microfone, vem aqui. Porque o Tutu teve na infância, ele teve várias vezes. Ele falou que a mãe dele falava que era não sei o quê. Deixa eu ver com ele, que é mais fácil perguntar para ele. Que a mãe dele teve furúnculo. Ele teve várias vezes na infância, né, Tutu? Tive, tive bastante. E sua mãe falava que era o quê? Então, ela falava que tinha que tirar o carnegão. Carnegão, é isso. Isso. O que é carnegão, menina? Então, menina, era tipo uma coisa que ficava dentro. A carninha, né? É a carninha? É tipo berne, quando a gente pega berne? É, não sei, mas ela falava que tinha que tirar o carnegão para você curar. Na época da faculdade, a gente aprendeu muitos termos que são de determinadas regiões. Então, tinha paciente que vinha no pronto-socorro e falava, doutor, eu estou com farnizinho. Eu não sei o que é farnizinho. Mas ele vai explicando e eu acabei entendendo. Ah, farnizinho para ele é tal coisa, carnegão para ele é tal coisa. A gente vai aprendendo. Mas o carnegão, muita gente do norte chama isso. Mas o que a gente tem que fazer é apertar, drenar e curar. Mas é até sair esse negócio, essa carninha? Não sai carninha, sai pus. A carninha, não sei que somente dor. Ela sai, tipo, depois que, enfim, às vezes sangre e tudo mais e depois sai esse pus. Ah, depois que saiu todo pus, a sua mãe apertava para sair mais alguma coisa? É, tipo, estourava. A mãe passou do ponto. E doía ou não doía na época? Muito. A característica era que doía muito. Ele estava bonzinho na época. Eu era bonzinho, eu sempre fui. Imagina. Então, ele foi bonzinho. Tem alguma relação com falta de vitamina de ferro, alguma coisa? As deficiências de vitamina influenciam em uma série de quesitos do nosso sistema imunológico. Então, se você tem anemia, você pode ter uma pequena deficiência imunológica. Mas não é uma relação direta. E é difícil, hoje em dia, as pessoas terem deficiências nutricionais. Você comia direitinho de criança? Comia, comia. Não tinha problema, não. Mas, às vezes, minha avó falava que eu quero falta de feijão, sei lá. Ah, tinha essas coisas. Não. Mulher que menstrua é mais comum. O homem é difícil ter anemia. É, não dá. Obrigada. Vamos ver mais uma? Mas é engraçado como cada região encara e tem esses mitos, né? E tem as suas palavras, né? Que a gente tem que entender o que ele quer dizer. Farnizim, carnigão. Precisa entender o que é. Faz parte. Forúnculos podem surgir em qualquer local do corpo. A gente falou disso, é verdade. Ele gosta das regiões que tem mais pelo, regiões que são mais quentes e são mais úmidas. Mas pode aparecer. Mas, por exemplo, os obesos. Então, quem tem aquelas dobrinhas... Tá certo. Porque aí você tem um lugar úmido, quente, com a dobra da barriga e que tem um acúmulo maior de gordura. De sujeira, de bactérias, etc. É verdade. Na região embaixo da mama, em pessoas que têm mamas volumosas, também é uma região de maior prevalência. E deve doer ainda mais, né? A dor, ela é individual, né? Homem, geralmente, sofre mais que mulher. Ah, mas embaixo do seio, né? Dói, tudo dói. A fila, não consegue sentar. No bumbu é muito desconfortável. É verdade. Obrigada, Tutu. Vamos ver mais um, gente. Caso a bactéria consiga entrar na corrente sanguínea, pode atingir órgãos como o coração e os ossos? É raro, hein? Ah, pode? É raro, mas qualquer infecção de pele, ela pode se transformar numa septicemia. Puxa! A gente tem que ter um bom sistema imunológico, tem que estar com tudo em ordem e se você começar a sentir febre, calafrios, indisposição, isso não corresponde aos sinais característicos de uma foliculite, ou de um abscesso, ou de um furunco. Aí isso já está causando problemas internos, você tem que ir para o pronto-socorro ou num dermatologista tomar antibiótico. Quer dizer, qualquer infecção que a gente tenha no corpo pode dar um caso severo desse, de uma infecção generalizada e matar. Pode matar. Como aconteceu recentemente com aquele rapaz que esteve no dente, né? É, o vocalista do grupo, o Ricardo Dominó. É, nas regiões perto do nariz, ouvido, nas regiões de orifícios, e depende do sistema imunológico, a pessoa tem que ter azar, né? Tem que ter uma mistura aí de azar. Por isso que a gente tem que pensar, gente, em ter uma alimentação equilibrada, em cuidar do seu, da sua saúde, mudar os hábitos, sedentarismo não faz bem pra ninguém. Não. E a gente, não é? Pensa que é só o obeso, mas pode estar magro e completamente sem nutrientes, ou gordo e sem nutrientes, e sofrer dos mesmos problemas, né? Sim, é verdade. Tá certo. Andressa, na semana passada percebi que surge um furúnculo na região das nádegas. Só que ao invés de ele ficar pontudo, ele tá interno. Dói bastante e nem compressas resolvem. O que fazer? Quando não resolve espontaneamente, e a dor vai progredindo, é hora de procurar o pronto-socorro. Conversar com o médico no pronto-socorro, ou com o seu dermatologista, se você conseguir uma consulta de emergência, porque aí é momento pra entrar, eventualmente, com antibióticos orais. Os creminhos de antibiótico tópicos não funcionam, eles não conseguem penetrar nessa bolsa que a gente tem de púrgula. Eu preciso tomar alguma coisa e isso ajuda. Agora, compressa no começo, quando você vê que o furúnculo tá ali aumentando, ficando muito vermelhinho, ajuda? As compressas quentes, elas são fundamentais. O conhecimento antigo, nesse caso, ele é perfeito. Você deve, sim, à medida que aparecer bem no começo do seu furúnculo, começar a passar, fazer compressas quentes. E quanto mais você tem, quanto mais você faz, mais rápido esse furúnculo tende a superficializar e drenar na superfície. Então, faz parte do tratamento. E menos chance de acontecer o que aconteceu com a Andressa, mesmo fazendo compressa, né? Às vezes acontece. Precisamos de ajuda externa. Então, Andressa, vai ao médico e aí ele vai te ajudar, tá? Vamos ver mais uma. Ana Júlia, diabéticos são mais propensos a desenvolver furúnculo? Tenho a doença neste ano, já tive muitos episódios nas coxas, axilas e até no rosto. É isso que a gente falou. Nesses momentos, o diabético, ele tem uma dificuldade pro glóbulo branco ir e fazer a sua função. Principalmente se o diabete estiver descompensado. Então, os diabéticos precisam manter a sua taxa de glicemia em ordem e ter mais cuidado com infecções de pele de uma maneira geral. Inclusive os fungos, que são bem comuns, na unha principalmente. Gente, mais um motivo pra gente se cuidar quando tem diabetes. Pois é. Já são tantos, né? É mais um. É mais um. E o problema não é ter diabetes, é não controlar esse diabetes, né? O diabetes controlado é igual uma pessoa normal. Uma doença crônica. Então, basta aprender, ter um bom endocrinologista, acompanhar diariamente sua glicemia e é isso. Agora, o descontrolado, o diabetes controlado, traz malefícios tão grandes que a gente já falou e enumerou várias vezes aqui, que não vale nem a pena a gente lembrar, um a um, de tantos que são, mas lembrar só da conscientização. E comer de acordo com a orientação do seu médico, né? Pro diabetes, sem dúvida. Não é? Sim. As medicações no horário apropriado e alimentação de acordo com as orientações. Não adianta você entrar na internet e ver ali mil sugestões, porque o seu caso mesmo, quem sabe sempre em qualquer doença, é o médico. Vamos ver mais uma? Próxima. Próxima. Sofia, estou com furúnculo na coxa há 10 dias. Limpo bem o local com antisséptico, mas continua saindo muito pus, com cheiro horrível e com um pouco de sangue. Isso é normal? O normal é na hora que você lancetar e abrir, apertar e drenar uma grande quantidade de pus. Depois, aparece menos. Se continua formando pus, mesmo com orifício aberto, é mais uma indicação para a gente tomar antibiótico oral. Mas algo que é muito importante e as pessoas que têm furúnculo de repetição precisam saber, porque tem gente que tem um furúnculo, cura, depois de um mês tem outro, aí depois tem outro, aí depois tem mais dois e isso começa a incomodar. E é uma deficiência imunológica temporária. Tem uma série de medidas do dia a dia que a gente precisa tomar nesses pacientes para diminuir a carga de bactérias na superfície. E quais seriam? Então, se você tem furúnculos de repetição, é um dos poucos casos quando o dermatologista pede que você utilize no dia a dia um sabonete antisséptico. Porque a gente não gosta de sabonetes que matam 99,9% das bactérias. E por que a gente não gosta? Porque a gente quer que tenha bactérias na superfície da sua pele. São bactérias importantes e que vivem em simbiose com a gente. Na hora que você mata 99,9% sobra 0,1% que são as bactérias ruins, são resistentes. Elas não morreram. Então, elas começam a polvoar uma bactéria ruim na superfície da sua pele. Então, quem tem furúnculo de repetição é um dos poucos casos que a gente pede na hora do banho, que utilize sabonetes antissépticos e que tome banho todos os dias. Tem uma série de trabalhos sugerindo que se você tomar dois banhos por dia, diminui muito a chance de você ter novos furúnculos. O dermatologista não gosta que você tome dois banhos por dia. O banho tem que ser rápido, uma vez por dia, com água morna e é proibido o uso de buchas, esponjas e paninhos. Porque isso tudo resseca a superfície da pele. Tira oleosidade natural da pele? A gente tira o manto lipídico, a oleosidade da superfície e a gente favorece as infecções de pele. Mas quem tem furúnculo de repetição, alguns trabalhos sugerem mais banhos. Banhos eventualmente com antibióticos e um cuidado especial com as roupas. Você precisa lavar a roupa todo dia. Não dá pra repetir peça de roupa. Porque eu quero diminuir a população de estafilococos, de bactéria na sua pele. E outra coisa muito importante. Ao lavar a roupa, é importante utilizar um ciclo de água morna, se possível, com sabão em pó e uma pequena quantidade de alvejante. Os alvejantes ajudam a matar todas essas bactérias. Tem gente que me pergunta, então, no consultório, preciso fazer duas lavagens da minha roupa? Preciso colocar muito alvejante? Não. Não. Água morna, pequena quantidade de alvejante é suficiente, lavar e acabou. E o mesmo vale pra roupa de cama, né? Roupa de cama deve ser trocada duas vezes por semana e outra coisa fundamental são as toalhas. Toalhas de banho, né? As nossas toalhas ficam sempre molhadas, úmidas, num ambiente escuro, que é o nosso banheiro de luz apagada. E que vai umedecendo, que aí você fala assim, ah, eu troco duas vezes por semana, eu troco, sei lá, quantas vezes por semana. E nesse tempo, entre seca e molha, seca e molha, às vezes nem seca totalmente, né? Não seca tudo, os bichos adoram quente, úmido e escuro. Então, a gente aconselha a quem tem furúnculos, trocar de toalha pelo menos duas vezes por semana e não dividir a sua toalha com outras pessoas. Vamos ver mais uma, gente. Ruth, é possível a lesão ter várias cabeças amarelas formando um grande furúnculo? Aí é quando o bicho pega. Por quê? Complicou. Se a gente tem uma infecção bem superficial na pele, na unidade do pelo, no folículo, a gente chama de foliculite, que é muito comum na barba, nos pelos quando você vai fazer depilação e a foliculite a gente trata só com medidas locais. Quando isso aprofunda e vira um carnegão, ou vira uma bola dura, vermelha, inflamada, a gente tem um abscesso. Ou a gente tem um furúnculo. Se vários furúnculos confluem e se encontram, aí a gente tem um carbúnculo. Carbúnculo? Carbúnculo, que é um nome complicado para falar que é uma grande reunião de furúnculos. E isso é perigoso e extremamente dolorido. Isso é indicação precisa de antibiótico e pronto-socorro. Porque senão pode dar aquele caso, como você disse. Esses são casos graves, mal-estar, febre e às vezes internação hospitalar. Então, Ruth, corre para o hospital. E aí é bom no hospital de emergência. Porque também vai esperar, vai marcar consulta com dermatologista para a semana que vem. Não, pronto-socorro. O médico de pronto-socorro sabe identificar e tratar isso. Gente, olha, só lembrando o quanto que é importante a gente seguir a recomendação que o médico faça para a gente, seja lá o problema de saúde que for, na hora do atendimento, né? Sem dúvida. Não adianta inventar. A gente estuda para orientar. E continue estudando, né? É, toda semana não tem jeito. A vida toda não tem jeito. André, a última pergunta. É seguro fazer uma drenagem de furúnculo em casa? É e não é. É. Precisa estar no ponto, cabecinha amarela, limpa bem a área com álcool, pega algo estéreo e fura. De preferência, como a gente conversou, compra na farmácia por 20, 30 centavos, uma agulha grossa, fura, espreme bastante. Deixa sair todo pus e vai para o chuveiro, água quente e continua espremendo uma vez que você fez o orifício. No chuveiro com água quente isso é mais fácil de sair. Agora, se você fala, ah, não tenho coragem de espetar em outra pessoa em mim, vai no médico. Vai no médico. Eu vou te dizer que tem coisas assim, se pode infeccionar e está ruim, mas pode ficar pior, é melhor a gente entregar para quem entende. Eu concordo. Eu acho. E olha que eu sou a rainha do faça você mesmo, mas já aprendi que tem coisas que é melhor a gente terceirizar. Porque aí a gente consegue ter um bom resultado, principalmente quando o produto é a nossa saúde, né? Que não dá para a gente brincar. O nosso espaço aqui, gente, todos os dias eu falo isso, é uma prestação de serviços, é importante para a gente entender qual o processo da doença e qual o processo de cura e qual a prevenção também. Agora, siga a orientação e a recomendação do seu médico. Viu que persistiu os sintomas, no prazo que ele falou não curou, volte ao médico. Não tente ficar mudando, 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 porque muitas vezes aquele primeiro médico, ele fez tudo certinho. A única coisa é que o seu corpo reagiu de uma forma diferente e o retorno faz com que esse médico saiba direitinho, como dá continuidade ao procedimento, né, doutor Claudio? Sem dúvida. Médico. Olha, eu vou passar para vocês contatos do doutor Claudio, que é dermatologista da Sociedade Brasileira e Americana de Dermatologia e do Hospital Israelita Albert Einstein. Tem o site, que é o www, vou testar o letra para ficar mais fácil, clínica e tudo junto, wuhkan.com.br. Se você quiser surgir algum tema da dermatologia, fica à vontade, doutor Claudio retorna e a gente esclarece para você. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Parabéns. Você explicou muito direitinho. Obrigada.